Muito bom dia. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Municipal de Passos de Correira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Excelentíssimos senhores mediadores. Excelentíssimo senhor doutor José Carlos Vasco Celos. Excelentíssimos senhores presidentes da Junta. Excelentíssimos senhores deputados da Assembleia Municipal. Excelentíssimos senhores direitos ao desenvolvimento de escolas e escolas não ocupadas. Excelentíssimos senhores representantes das Forças Militares e das Boqueiras Voluntárias do Passos de Correira e do Sul do Mundo. Excelentíssimos senhores representantes das IPSS do Presidente. Excelentíssimos senhores representantes do empresarial Passos de Correira. Excelentíssimos senhores convidados. Excelentíssimas senhoras e senhores. Hoje estamos aqui para celebrar uma das maiores, maiores, maiores da Câmara Municipal de Portugal. O 25 de Abril é, sem dúvida, uma das maiores fundadoras do nosso país. E digo fundadora porque permitiu lançar as bases para a construção de um projeto de mercado, consolidado e estável. Atualmente ouvimos, infelizmente, alguns dos outros dizerem que estamos agora pior do que estávamos antes. Esta afirmação é a pior inimiga do mundo a si. Apresenta uma afirmação coletiva, perigosa e demagóstica. Eu nasci depois do 25 de Abril, mas sei, e cujo todos nós aqui, que isso não é verdade. Não podemos permitir-nos esquecer que antes do 25 de Abril de 1954, a grande maioria das crianças não tinha sequer a quarta classe. Não nos podemos esquecer que antes do 25 de Abril de 1954, quem não tivesse condições financeiras não tinha acesso sequer às construções mais básicas de saúde. não nos podemos esquecer que as mulheres eram vistas como seres inferiores, que coitadinhas não tinham capacidade de seguir o futuro. Precisavam, por exemplo, de autorização do pai, do marido ou do outro professor para viajar ou para exercer algumas instituições acontecidas. No caso, por exemplo, da minha mãe. Não nos podemos esquecer que Portugal era um país tacanho, o medo e onde qualquer associação de pessoas, aquilo que nós chamamos de iniciativa da sociedade civil, o que vemos como muito positivo, era considerado subversivo. No Portugal, antes do 25 de Abril, o homem e a mulher livre não se podiam conquistar. Por isso, não confundamos os problemas que Portugal enfrenta hoje com as conquistas de Abril. Portugal enfrenta muitos desafios neste momento, é certo, mas a culpa não é da democracia. A democracia será, pelo contrário, o instrumento que nos permitirá enfrentar e resolver estes desafios. Por isso, neste dia tão emblemático, não podemos deixar a iniciativa daqueles que construíram o Abril. Muito obrigada aos militares de Abril, que se mudaram de frente para o nosso país e que tiveram a passagem de passar do sonho à prática. As imagens, que nós vimos algumas delas hoje, desse dia, das pardas, das armas, dos tanques, dos escravos, serão para sempre uma grande inspiração para todos aqueles que dependem e acreditam na democracia. Mas Abril foi também construído e por isso muito obrigada também a todos aqueles que durante a ditadura a ela se opuseram, sofrendo muitas vezes, como a doutor José Carlos Marcelos aqui é muito bem claro, as convivências de sua coragem. Mas também para aqueles que, sobretudo nos últimos anos, dentro do próprio regime, aí tiveram a audácia de tentar a transformação por dentro. Isso é um exemplo de Saca do Meio. Estas pessoas foram velas que durante anos, foram lembrando aos portugueses que era possível outro Portugal. E finalmente, não nos podemos esquecer, e por isso muito obrigada, a todos aqueles que nos dias e anos a seguir, ao 25 de Abril de 1964, participaram na construção da democracia. Desde o deputado à Assembleia Constituinte, aos deputados dos partidos políticos, aos deputados nas primeiras eleições e, sobretudo, que nós esquecemos muitas vezes, ao militante anónimo que nas primeiras campanhas eleitorais colocam as bases e precisam de eleitoradas. E ao eleitor anónimo que votou pela primeira vez. Muito obrigada, porque foram estas as pessoas que lançaram as bases para um país livre. Infelizmente, sente-se no ar hoje um perfeito descrédito nesta nossa democracia. Ouvimos cada vez mais discursos perigosos, que, por exemplo, o afastamento das pessoas em relação à classe política, em relação àqueles que as representam, valorizam a importância da liberdade, da dignidade da população humana. Da igualdade, do pluralismo. Perante esta realidade, não nos podemos esquecer que a democracia não é uma democracia universal. A democracia não é, infelizmente, imensível. E, se nela acreditamos, temos que encarar como algo sempre em construção. Não consigo um país, um mundo, onde os nossos filhos não podem crescer livres e com o direito de ver a escolher o seu futuro. Não consigo um país, um mundo, onde os nossos filhos não podem crescer quem são e onde possam ver as suas liberdades individuais que são jogadas. Por isso, todos nós aqui presentes temos a obrigação, dentro daquela que é a nossa capacidade e o nosso âmbito de ação, proteger a democracia. Minhas senhoras, meus senhores, estamos na Assembleia Municipal e Educativa do 25º ano. É este o nosso âmbito de ação, o público local. E não é pequeno, nem de pequeno valor. A nossa democracia tem na sua base exatamente os órgãos autárquicos. É nas autárquicas que a democracia começa a ser construída. Não só porque os órgãos autárquicos são aqueles que estão mais próximos da democracia, mas também e sobretudo porque são os órgãos autárquicos que permitem a maior e verdadeira participação da democracia na democracia. E é por isso que hoje, nos 50 anos, o que se inscreveu, uma altura em que é inegável que a democracia enfrenta desafios, nós, eleitos nos órgãos autárquicos, temos a responsabilidade da democracia. A responsabilidade nas nossas autarquias é defender a democracia, valorizar os seus profissionais e lutar contra todas as situações em que a democracia e os seus valores são postos a causa. Todos nós temos a obrigação de denunciar e lutar contra cada situação em que o trabalho da junta de freguesia seja desvalorizado ou que uma junta de freguesia é discriminada pela sua corporatidária. Por toda vez que isto acontece, os valores de abril são sempre respeitados. Cada vez que a sociedade civil e as suas iniciativas são ampliadas, as ideias ou projetos, associações, associações ou atividades ou simples grupos de cidadãos estão-se embarcados pelo poder em vez de serem apoiados, os valores de abril estão a ser respeitados. Cada vez que a expressão de ideologias diferentes daquela que está no governo ou apoiam o candidato que levam a pessoas mais ou menos claras, mas que criam na pessoa o receio para o seu futuro, abril está a ser posta em causa. Cada vez que a oposição não é respeitada, quer as questões colocadas no local próprio, no exercício daquela que é a sua função, os órgãos ativos responderem com ataques pessoais e usarem suspeições ou acusações infundadas para fugirem à sua responsabilização, damos um passo para o completo descrédito da democracia. A nossa democracia, tal como a Brila construiu, conhece o papel do pluralismo e do confronto de ideias, não só com a manifestação do princípio basilar do elevado, mas com a posição essencial para o equilíbrio de poderes, e só com a posição de poderes é que a democracia é possível. Em democracia, a oposição tem um papel reconhecido e essencial dos seus órgãos mais importantes. Quem não reconhece nem respeita o papel da oposição, quem assuma a posição do ou estás comigo ou estás contra mim, nunca será verdadeiro democrata. Por isso hoje, o Partido Social Democrático manifesta aqui, para todos os pacientes, este compromisso. No nosso Conselho, o nosso Partido nunca deixará de votar pela democracia e exercerá sempre as suas funções com espírito de missão, que seja na oposição, que seja no poder. E nunca lhe faltará a coragem para denunciar um tanto das situações que põem em causa os valores da Brita. Viva o que se sabe, viva Passos de Ferreira, viva Portugal! O que se sabe, viva Portugal!